A CIDADE NO BRASIL Definir o amor não dá Então direi apenas obrigado E sei que entenderás Precioso és Para Deus e para mim Se acaso precisar Podes contar comigo Precioso és Para Deus e para mim Que a fé de Deus Sabes bem quem sou e como sou Por favor, insista em me perdoar Não desistra de me amar Precioso és Para Deus e para Deus e para mim Precioso és Para Deus e para Deus e para mim Que a fé de Deus nos faça Eternos amigos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL